Fala galerinha, tudo de bom com vocês? Sou o JB, também chamado de João Batista, meu nome de batismo E tô trazendo pra vocês aqui, pra conhecer um pouquinho Desse acessório que eu comprei chamado Dex Station Dex, é Samsung Dex É só Samsung Dex, mas o pessoal chama de Dex Station, Dock Station, enfim É uma base onde você coloca seu celular E você tem essa experiência aqui Seu celular vira isso daqui, como se fosse um computador, sabe? Com Windows e tudo Muita gente utiliza pra recursos como trabalhos e etc Pra esse tipo de coisa assim, mais formal Só que, pra gente que é gamer Ele tem uma funcionalidade muito, muito interessante e muito boa Ele traz pro seu celular a experiência de um Nintendo Switch Olha que bacana É uma coisa muito diferente do que a gente é habitualmente acostumado Porque quando a gente vai pegar um celular, a gente joga só no celular e pronto E aí, essa Dock Station Ela porta a sua experiência pra uma tela maior Sem perda de qualidade Então, o que vocês estão vendo é uma imagem 1080p Enviada de um sinal do celular Pra uma tela 1080p Enfim, tem algumas ressalvas que eu vou estar mostrando um pouquinho nesse vídeo Que é a incompatibilidade com alguns acessórios Alguns aplicativos não vai rodar muito legal Alguns não vai abrir E aí você vai ter que acessar algumas opções diferentes Enfim, é uma coisa meio beta Só que pra quem gosta de jogar É muito prático Ela tem muitos recursos bacanas pra quem joga E... Pra quem não joga Ela vai ter alguns defeitos Entre aspas Mas vamos lá Vou estar mostrando primeiro pra vocês aqui Como que ela é Olha, ela transforma o seu celular Literalmente numa Numa Dex Station Num desktop E aí você pode acessar os seus aplicativos Sua loja de aplicativos Etc, etc, etc Aplicativos como Office Funciona E aqui eu tô usando a tela do celular como mouse Ou você pode espetar o mouse e teclado ali e jogar Então, fica a seu critério Vamos lá Primeira coisa Vamos abrir aqui um joguinho pra gente ver Como que ela se sai Vamos primeiro pra uma coisa que a galera gosta muito Que é o Playstation Portátil O PSP Ele está rodando na minha televisão Ou seja Eu tenho Aqui nas minhas mãos Vocês não estão vendo, óbvio Um Flyde UI 2T Que é aquele controle Vocês procuram aí no Google Flyde UI É W-E-E UI 2T Ele é um controle Que ele se assemelha muito ao PSP Você encaixa o celular no centro do controle Então, vira praticamente um PSP Eu jogo os meus joguinhos De uma forma portátil por ele Deixa eu abaixar um pouco o volume da TV Que senão vai ficar alto pra caramba E vai atrapalhar o nosso vídeo Deixa eu ver se tá bom Tá bom E aí, o que que acontece? Ok Chego em casa Penso Poxa Eu quero continuar o jogo O meu jogo De onde que eu parei De uma forma mais Legal, né? Assim, na televisão Maior, bonito Normalmente as pessoas Usariam Um computador Com um emulador parecido Que rode o save Ou seja Eu pego o save do meu celular Transfiro pro emulador Jogo num emulador de PC Com a dockstation não Eu tenho a facilidade de chegar aí na minha casa Tirar o celular do controle Espetar ele na dock Pronto Tô jogando o meu PSP na televisão Igualzinho O Nintendo Switch Olha a praticidade disso Só que É uma ressalva bem interessante Porque essa dock Só funciona com Celulares da linha S Então S9 S8 Plus S8 S10 S20 A linha Note Também funciona Ou se o celular Tiver suporte Ao modo Dex Station MHL Eu não sei se todos Vão ter isso, né? Esses MHL São poucos celulares Que tem liberado Esse tipo de função E aí Você tem toda essa experiência De um Nintendo Switch Mas eu tô falando pra caramba Eu vou mostrar na prática Abrir aqui o meu joguinho Rodando, ó 30 FPS Ah, mas roda 60 O PSP Boa parte dos jogos dele Era FPS locked Então era 30 FPS Só e pronto Existem alguns mods E tudo Eu não fui atrás ainda Pra você rodar alguns jogos Não todos A 60 FPS E vocês vão estar vendo aqui comigo A qualidade Da imagem que eu tô jogando O PSP é um portátil Da tela minúscula Pequenininha E aí Ok Vocês estão vendo aí Imagens 2D Qualidade Uma definição Mais ou menos Mas é porque são imagens estáticas Não são renderizadas Em tempo real E aí você vai ver O jogo rodando E olha A beleza Desse jogo Rodando em 1080p Numa tela grandona Pra mim Tá um nível Absurdo De qualidade De imagem O jogo tá rodando No celular A 5X só A resolução Do Playstation portátil Eu acho que esse jogo Rodaria 30 FPS Nos 8X Mas já seria Um exagero De qualidade Tudo Pra muito processamento E eu acho Que seria um pouco De desperdício Estou jogando Aqui num controle Chamado Flight Apex Porque Ele tem um dongle Que é um Como se fosse Um pendrivezinho Sabe Aumentou um pouco O volume aqui Só pra você escutar De fundo Ele tem um donglezinho Tipo um pendrivezinho Que você espetou Ele na dock Ele já reconhece Como um controle De Xbox Então Eu não tenho Essa Dificuldade Olha Cara Rodando Lisinho Lisinho Na manteiga Lindo O jogo Rodando Perfeitamente Muito bom Vamos Pra um Próximo Game Pra não Ficar Muito Longo O vídeo Como eu tava falando Poderia rodar Uma resolução Um pouco Maior E tudo Mas Daria Um Certo Seria Um pouco Over Eu não tenho Essa necessidade Toda De 300 mil Pixels Na tela O jogo Ficando bonito Pra mim É o que importa Vamos abrir Aqui o EPS XE Vamos restaurar O jogo Anterior Que tal Eu nem sei Que jogo Que era A Dino Crysis Sim Mas só Dessa vez Deixa eu ver Se eu consigo Esticar a tela Fechou E abre De novo Porque geralmente O jogo Quando você Precisa Esticar a tela Reinicia Mas aí Como eu não Tava Não tinha Reiniciado Antes O jogo Pediu pra Reiniciar Esse jogo Aqui Eu não Tava usando O sistema De De aumentar Resolução Nem nada Do tipo Só mesmo Pra vocês Testarem Porque eu Não tava Jogando Olha Você vê Que o jogo Tá bem Assim Tudo borradinho Feinho Eu ainda Não Mexi Nas configurações Dele É um jogo Que roda 60 fps Tudo Apertando Start Pra gente Ir pulando As cenas Eu acho Que tá rodando A 4x A resolução Do ps1 Não são todos Jogos Que rodam Bem a 4x Ou a 5x Eu não sei Se é um dos Esses dois É um dos Filtros mais Mais altos Que tem De resolução Do ps1 Ele tá dublado Olha que legal Comenta um pouco O volume Tá rodando Em 50 fps Mas esse jogo Ele roda Geralmente a 60 Eu não sei Eu preciso depois Fechar os aplicativos Pela Docs Station Alguns jogos Ficam rodando Em segundo plano Mesmo eu fechando Aqui E aí Problema resolvido Enfim Mostrei aqui Mais o emulador Rodando Vocês tão vendo Que roda legal Eu vou até ver Aqui uma coisa Sair 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 do jogo Vamos vendo As opções De gráficos Vídeo Ah Tá rodando A 4x Resolução máxima Do emulador Então Tem alguns filtros Ativados Núcleos Dual core Enfim Eu preciso depois Mexer nessas configurações Não são todos jogos Que vão rodar Bem em 4x Alguns Seriam mais interessantes Rodar 2x E ligar alguns outros filtros Pra ficar bonitinho Um scanline Que deixa com aquela pegada De monitor de tubão Então assim Esse acessório Você consegue transformar O seu celular Num videogame Pode transformar ele Num retro arcade Você compra aqueles Controles arcade Sabe De Como se fosse Um fliperama E aí você espeta Ali na dock E joga os seus joguinhos Com esse controle É uma experiência Boa também Porque esse celular Roda muita coisa Mais pesada Do que por exemplo Uma raspberry pi Vamos abrir Aqui o dead cells Por último Só pra gente Ver o funcionamento Permitir Que o dead cells Acione o pp fly De 2.4 gigahertz Sim Vamos ver se vai rodar Ó Dead cells Esse daqui Justamente Eu abri esse jogo Por que? Ele é um jogo Que não funciona bem No modo dock Ele fechou Ele crachou Ele não funciona No modo dock Por que? Porque o modo dock Que eu estou usando Eu estou usando Uma opção de desenvolvedor E aí Alguns aplicativos Pra usar Totalmente A tela cheia Você precisa De ativar Essa opção De desenvolvedor E Netflix É um desses aplicativos Então Eu prefiro usar A tela dessa forma E Utilizar De um outro método Pra rodar os jogos Que não roda Com a opção de desenvolvedor Ligada Do que simplesmente Me ferrar E Usar De forma Meio Cagada Esses aplicativos Um exemplo é Netflix Netflix É o modo desenvolvedor Fica essa Nave bar Essa barra de navegação Aqui embaixo Onde que está A setinha do mouse Ela fica aparecendo Por cima do filme Se eu não ativar O desenvolvedor Não sai Essa barrinha daqui E aí eu falei Ah beleza Só que existe Uma outra alternativa Pra eu te usar O modo dock Que eu vou estar Explicando pra vocês Agora Vou só cortar o vídeo E bem galera A outra funcionalidade Da dockstation É exatamente essa Vocês devem estar Se perguntando Ah mas eu não estou vendo Porra nenhuma E De fato Vocês não estão vendo Muita coisa A não ser A tela do meu celular Só que A tela do meu celular Também está passando Na minha televisão Então por exemplo Eu posso jogar Os jogos Do celular Na tv Simplesmente espelhando A tela do celular Na tv E aí vai rodar Os jogos Como se eu estivesse No modo dex Só que sem estar No modo dex Simplesmente espelhando A tela Vou estar abrindo Aqui pra vocês Mais um joguinho Aqui por último Vai se dando A hora mesmo Olha que legal Estou jogando Com o controle Com a tela Sendo espelhada E rodando Lindamente Então galera É um acessório Que eu Pra mim Já coloco Como Indispensável Pra quem gosta De jogar E quer ter uma experiência Parecida com a do Nintendo Switch Não é a mesma coisa Óbvio A Dex Station Ainda tem algumas Limitações O Dead Cells Ele não cracha Com a Dex Station Eu descobri O motivo dele crachar Ele cracha Por causa Do dongle Conectado ali E aí sim Ele bicha Bicha no sentido De buga Aí ele dá Aquela bugada Ali Aí cracha Mas se eu Ligar Direto pelo Bluetooth E não Pela Pelo dongle Eu posso Jogar O Dead Cells No modo Dex normal E o mesmo Vale se eu Tentar fazer isso Com o celular Normal Sem o modo Dex Sabe Se eu ligar O O Dead Cells Sem Com o dongle Ele vai bugar Os meus jogos Aliás Só o Dead Cells Ele vai bugar O controle E o controle Para de funcionar Mas E mesmo assim Ele para de funcionar E aí ele buga O sistema Porque o sistema Para de reconhecer O controle Olha que bug miserável Só porque eu estou usando O dongle E o jogo não foi programado Para usar um dispositivo USB Estranho Porque se fosse assim Eu poderia estar jogando Com um controle Com fio Ligado direto E ele ia bugar O controle com fio Meio bizarro isso Mas enfim Eu pretendo falar mais Sobre a Dex Ensinar Como que utiliza Os aplicativos Que tem Tem aplicativo De edição de imagem Gravador de tela Etc Etc E são aplicativos Muito bons Mas o vídeo Já está ficando Bastante longo Despeço de vocês Com vocês assistindo Um pouquinho De Dandara É um jogo brasileiro Muito bacaninha Eu ainda preciso De zerar ele Eu nunca zerei Mas é bem interessante Essa temática dele Diferente De movimentação Onde você vai No clique Meio que saltando Você não controla Um personagem Que anda livremente Pelo cenário Eita Descargada Boa Eita Vou fazer uma cagada De novo Morri Caramba Que vergonha Enfim Um grande abraço Para todo mundo Tudo de bom Para vocês Vejo vocês No próximo vídeo Falando sobre A Dex Station Valeu a todos E fui Tchau Tchau Tchau